Olá galera, aqui está falando o André, aqui eu estou de volta com mais um episódio aqui da nossa série da Master Liga no Pro Evolution Soccer 2016 E hoje começando de novo, diferente aí como vocês estão vendo Ai ai, nesse episódio galera vai contar aí com o jogo contra o esporte e o nosso jogo da vida contra o Colo Colo Porque se a gente perder, a gente está fora da taça Libertadores da América Então a gente não pode pensar em uma derrota, o empate é nosso, mas eu não quero pensar no empate também Eu quero jogar pela vitória, eu vou jogar pela vitória A gente entra classificado já para as oitavas de final, mas eu quero lutar pela vitória O jogo contra o esporte já vai começar, vamos embora, emoções, nós estamos aí 100% do Campeonato Brasileiro Vamos continuar assim, vamos embora para cima do esporte Olha com o Fernandes, Fernandes com o Vasconcelos, Vasconcelos com o Cervera de novo Olha só o tipo do esporte chegando, chegou ali com o Neves, pode fazer o gol, chutou Wow, que finalização foi essa cara, passou perto demais ali o gol do esporte, quase que o esporte abre o placar Esse abre ia ficar complicado para o Jack né cara, porque eu aqui mesclei bastante o time Tem bastante jogadores aí reservas né, porque a gente vai jogar um jogo da vida no nosso próximo jogo É um jogo da vida contra o Colo Colo, então eu poupei bastante jogadores aí titulares E quase que o esporte aqui abre o placar Requerde joga a bola ali com o Felipe Augusto, boa bola, o Felipe Augusto perde, tocou errado Deu contra-ataque para o time do esporte na sede do gol, sai o Munea, Munoa, está com a bola Está acabando aqui o primeiro tempo galera, 0x0 o time do esporte marcando muito forte aqui O time do Jack marcando para caramba mesmo, mas enfim, 0x0 o jogo aqui está pegado, muito bom Estou gostando aí do time reserva, reserva é uma entre aspas né, que tem bastante jogadores titulares aí também Só que o time do esporte está jogando bem para caramba cara, estou preocupado com isso O time aqui está bom, não vou trocar ninguém não, deixa esses aí mesmo Também não tem ninguém para ser colocado né, que esteja bem ali no banco de reserva Vamos embora, segundo tempo aqui começou, o time do esporte vai querer vencer né, que está em terceiro colocado O time do Jack aqui está 100% em primeiro com 15 pontos Vamos embora, vamos ver o que acontece Galarjo, opa Juizão, opa, o que foi isso cara, o cara chegou quebrando ali O jogador do esporte chegou quebrando o Galarjo cara, tomando aí o cartãozinho amarelo E o Galarjo aí no chão, não sei não hein, se ele vai conseguir voltar cara A Juizão chamando aí a marca para entrar em campo Quebrou o Galarjo, quebrou o Galarjo Aí é uma falta, Diogo aqui na cobrança, Diogo cobra bem cara, não sei se Diogo cobra bem Ah, o Lucas Silva aqui cobra mais hein, 81 cara 81 no campo braço de falta, vamos embora, vamos aí com o Lucas Silva, vamos ver se a gente consegue fazer com ele Foi forte hein, foi forte hein, olha a chance do gol, ó Ah, não passou tão perto assim não né cara Eu acredito que não passou tão perto não, a bola eu acho que foi até longe Não é, mais ou menos, mais ou menos, foi uma boa finalização sim do Lucas Silva É bom saber que ele sabe bater de fora da área né, de falta, bate bem, bate forte Vamos embora, jogo que segue 0x0 Vinicius, vem arrancando, pode chutar para o gol Vinicius Chutou para o gol Vinicius, passa perto do gol do Esporte Boa finalização do Vinicius hein, cortou ali para o meio Ali trazendo ali para o meio ali o Vinicius na sua perna direita Que ele é destro, chutou para o gol, quase quase né Você vai na direção do gol mesmo assim, certo eu acho que faria né Que o goleiro nem pulou cara, nem pulou, nem viu a bola passar na verdade né A bola passou muito perto ali do gol do Esporte Quase abriram o placar aqui do time do Jacks e abre seria muito bom né A gente continuar 100% do Campeonato Brasileiro A time do Esporte vem tabelando No finalzinho do jogo, agora saiu do gol do Esporte, vai fazer o gol para fora Que jogado time do Esporte O Munua saiu ali muito bem cara, ele saiu bem para abafar e o jogador se precipitou Chutou a bola para fora cara, talvez se ele não saia teria sido o gol aí do Esporte Que daria para ele dominar e chutar para o gol numa melhor posição Chutou ali de qualquer jeito, chutou de primeira, até que bateu bonito na bola Só que a bola subiu muito né Felizmente para o time do Jack e infelizmente para o time do Esporte Mas chega aqui 0x0, estamos chegando no finalzinho do jogo já cara 0x0, vai tirando 100% de aproveitamento aqui do time do Jack O time do Esporte hein Mas Lucas Silva vem com a bola, tentou o drible, não conseguiu E vai acabar o jogo, final de jogo agora aqui na Arena Joinville Joinville 0x0, o Esporte Recife também 0x0 O Jack aí perdendo o seu 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro Mas segue invicto ainda, isso é bom, segue em primeiro colocado também Isso é mais importante ainda, o melhor da partida foi o Lucas Silva com a nota 6.5 Ai meu Deus do céu, vamos conferir aqui os resultados agora dos outros jogos E próximo jogo aí, jogo da vida E aqui está galera, o Inter perdendo para o Atlético Mineiro por 4x2 O nosso empate com o Esporte 0x0 O Palmeiras empatando com o São Paulo também por 2x2 O Cruzeiro empatando com o Flamengo 0x0 E o Corinto empatando com o Santos também 0x0 Aqui na segunda página, Coxa ganhando a Ponte Preta por 2x0 Fluminense empatando com o Figueirense 2x2 O Goiás empatando com o Vasco em 2x2 O Grêmio perderam para o Havaí por 1x0 E o Atlético Paranaense ganhando a Chapecoense por 1x0 Quanto empate nessa rodada, vamos ver aqui como ficou a tabela do Campeonato Brasileiro A gente segue ali ainda com 3 pontos de vantagem para o segundo colocado Estamos com 16, o Atlético Mineiro com 13, o Grêmio com 12 E o Esporte ali com 12 também Nas ordens de rebaixamento agora nós temos aqui o Coxa, a Ponte Preta, o Goiás e a Chapecoense E o Corinthians ele está beirando, está beirando Mas é o Corinthians, qualquer coisa ele começa a ganhar, começa a subir aí E ainda consegue brilhar pelo título Porque o Corinthians é complicado Bom galera, já editei o time aqui para enfrentar o Colo Colo Nosso jogo, jogo da vida Jogo que vai ser muito complicado Colo Colo tem uma equipe muito equilibrada Boa pra caramba Nosso team de espírito para esse jogo é de 96 Todos os titulares não estão no jogo Menos o Lucas Silva que ele veio ruim Coloquei o Felipe Augusto que é o 12º jogador do time Joga muito também Só que eu estou com medo do Colo Colo, galera Não vou esconder de vocês, não estou com medo O time vai vir com tudo para cima Vamos torcer para fazer um bom jogo A gente vai jogar em casa, vai ter o apoio do torcedor aí Mas não sei não, hein O time Colo Colo é meio perigoso O empate é nosso Mas como eu disse, vamos para cima Vamos vencer o Colo Colo Para ficar bem ali na Libertadores da meta Vambora para esse jogo Que vai ser um jogo, meu Deus do céu, fenomenal Galera, aqui o jogo já está para começar A Arena Joinville lotada Cabe mais ninguém Jogo complicadíssimo para o time do Jack Ai, meu Deus do céu Não sei o que eu vou fazer Não sei como eu vou jogar Se eu vou para cima com tudo Se eu não vou, vou respeitar Sei lá Vamos ver agora quando o jogo começar Aqui vou até pular essa cena de entrada Aqui na Libertadores demora para caramba Vamos começar, galera Começou o jogo da decisão aqui do time do Jack Diogo Diogo para a bola, conduz Taga para o Gorgiro Gorgiro com o Martial Voltando para o time Descansou na rodada passada Luciano consegue o giro Tirou bem o Luciano Luciano está bem Já vi que o Luciano está bem Pode estar para o gol Luciano estupou Gol, quase Pegou o goleiro do Colo-Colo Que finalização do Luciano, hein Falei que o Luciano estava vindo bem Nosso Cristiano Luciano Meu Deus Luciano Ronaldo Fica melhor, né Fica até melhor aqui do Cristiano Luciano Olha só que jogada Do Luciano, cara Chutou ali de canhotinha Que não sei se é a boa dele Mas chutou Chutou forte, cara Quase engana o goleirão Ali bateu no cantinho Descantanha para o time do Jack Gordinho na cobrança Vamos ver como o Gordinho vai cobrar, hein Vamos ver se ele cobrou bem Cobrou bem, cobrou bem Não, não cobrou Ih, ia pegar de volei ali quem foi Nem sei quem foi Mas ia pegar de volei Aí o Manas Voltando para o time também Voltou totalmente descansado Boia Quebra e joga a bola com o Luciano Boa bola com o Luciano Olha a chance do gol Olha a chance do gol, Luciano Dominou ela Martial passou do outro lado Cruzamento foi para ele Martial de cabeça Consegue tirar a zaga Quase, quase uma boa jogada aqui Do time do Jack Quase sai o gol Ai, meu Deus do céu Que emoção, cara O time do Colocolo Vem estar com um pavês Joga a bola com o Delgado Boa bola, boa bola Se cruzar é perigo Manas chegou na cobertura Tomou o drible Olha a chance do gol do Colocolo Chutou para o gol Na trave Pereiro fica com o rebote Olha a jogada do Colocolo Respondendo a um ataque do Jack Meu Deus do céu Quase, quase Ok, eu vou errar essa bola aí não Não erra esse passe não Passe besta Olha a chance do gol do Colocolo Chegando de novo Com o fim de erro Vai chutar para o gol Chutou para o gol Pereiro Consegue fazer uma defesa Muito bonita O time do Colocolo Sufocando o Jack aqui Na arena Joinville Meu Deus do céu Pereiro salvando aqui de novo A torcida do Jack Ele é apreensível Meu Deus Apreensível O que está acontecendo com o time Vamos jogar, time Vamos jogar Está complicado O time está vindo com tudo Paldonado Cruzou Pereiro vai dar o soco Não o soco A bola fica com o Iago Pode puxar o contra-ataque Iago Deu lançamento Lançamento aqui para o Márcio Dominou bem Dominou bem Vai dominar o mal Lipe Augusto não consegue tomar bola Delgado Contreiras Toca a bola para cima Com o Paredes Olha só a chance do gol do Colocolo Paredes de novo com o Contreiras Agora Delgado Pode cruzar Não cruzou Tocou para trás Para o Contreiras Contreiras Boa Lançamento para a pavês Pode cruzar Não cruzou Tentou para trás Aí não, né Aí vocês estão querendo demais Estão brincando demais Antes de cruzar Não cruzou Final de primeiro tempo Joinville zero Colocolo Também zero Para o Esquipat já basta Mas o Colocolo Está jogando muito mais O time do Jack E está ficando complicada Aqui a vida do Jack Não está jogando bem Esse jogo Não jogou bem Contra o Sport Por mais que foi o time reserva Estou preocupado Estou preocupado Com o andamento Do segundo tempo O que pode acontecer Mas vamos torcer Para um resultado melhor Do time do Jack O Team Spirit do Colocolo Está de 95 Então o Team Spirit Bem alto também Bem equilibrado As duas equipes Estão jogando muito bem Essa Libertadores Só que nesse jogo O Jack está deixando a desejar Vamos embora Para o segundo tempo Que já começou O jogo não tem Para quem tocar Olha isso Olha o time Vai boia Passa Como você não passou Está complicado Os jogadores Estão passando Gordilha aqui para armar Jogou o balco O Marshall Olha a chance do gol Agora Marshall Pode chutar para o gol Chutar para o gol Golaço O gol No jogo Márcio Márcio Número 23 Abriu o placar Numa jogada Que eu vinha reclamando Que ninguém abriu Para passar Tocou para o Gordilha Passou É isso que eu estou falando É só passar Ali o Gordilha Enfiou a bola para o Marshall Que ele chutou Para o furo do gol Fazendo 1x0 João Eville Aqui na areia João Eville Se classificando Para as oitavas de final O empate é nosso Agora com essa vitória 1x0 O time do Colcó Já vai trocando Colocando o Baeza No lugar do Vettel E vai vir para cima Vai vir para cima O time do Colcó De qualquer jeito O que eles precisam De dois gols agora Então vai ser complicado Vamos embora Vamos ver Vamos torcer aqui para o Jack Fazer mais ruim Ficar mais sossegado ainda Nesse jogo Que está muito difícil O time do Jack Olha o Gordilha Vem avançando Olha o Gordilha Tentando pedalar Que jogada do Gordilha E de novo Tribunal mais um Juntou colocado Desviou a bola E fica na mão do Rui Patrício Goleirão bom Que jogada Olha que drible do Gordilha Que drible do Gordilha Bola com o Luciano Com o Martial Agora de novo Mas que jogada Valeu Já valeu o like Valeu o like esse drible Consegue o giro Joga a bola com o Felipe Augusto Bom toque Felipe Augusto Cruzou Olha o gol O gol Do Julevini Kelvin número 7 Fazendo um segundo golo Mas jogada muito Mas muito Muito Boa do time do Jack Que toque do Luciano Para o Felipe Augusto Ele tocou Deixou ali Sozinho para cruzar E o Felipe Augusto Fez um cruzamento Perfeito para o Kevin Rasteiro Chutou Sem ninguém Sem goleiro Sem nada Fazendo 2x0 E carimbando aí O passaporte Para as oitavas De final Da taça Libertadores da América O Vinicius Entrou no lugar do Luciano O Luciano jogou muito bem Essa partida Eu gostei bastante Eu sei que ele não vai ter Uma nota tão alta Porque ele não participou Tanto assim Mas ele deu muitos passos Interessantes Mas enfim O time do Jack Tá jogando muito agora Começou a jogar agora Porque o primeiro tempo Foi todo o colo-colo Estamos chegando ao fim Aqui do jogo Contra o colo-colo Galera Classificação garantida Aqui o time do colo-colo Jogou muito bem No primeiro tempo No segundo tempo Começou para cima também Só que aí o Jack Conseguiu equilibrar as coisas E jogou mais aí E conseguiu fazer Esses dois gols Que vai dando a classificação Para o time do Jack Vai acabar o jogo Final De jogo Joinville 2 Colo-colo Zero Aí o Kelvin Comemorando a classificação Classificação muito merecida Que cara Estava complicado O jogo da vida E aí o time conseguiu corresponder Correspondeu legal E não tem nem que reclamar Jogou muito bem mesmo Contra o colo-colo Mas apenas na metade do segundo tempo Para frente Que jogou bem Porque aí o time do colo-colo Tomou todas as ações ali No comecinho do jogo E no comecinho também do segundo tempo Que quase deu trabalho aí Para o time do Jack Se faz o gol Meu Deus Ia desesperar tudo Até eu ia desesperar aqui Ia ficar complicado Já que vencemos Se classificamos Vamos ver aqui Quem a gente vai enfrentar Nas oitavas de final Primeiro vamos conhecer Quem foi o melhor da partida O melhor da partida aí Foi o Martial Com a nota 8.0 Realmente jogou bem Como eu falei para vocês No Z Não teve uma nota tão alta 5.5 Mas ele jogou muito bem Deu bastante passes Fez alguns dribles interessantes Fez até aquele Assistência para o Felipe Augusto Da assistência para o Kelvin Mas foi bem interessante A movimentação de todos os jogadores Do time do Jack E vamos avançar aqui Vamos descobrir quem foi Os classificados Para as oitavas de final Aqui está galera Os confrontos Das oitavas de final Já está decidido E vamos começar aqui O Juan Arash Vai enfrentar o Guarani Do Paraguai aí Nas oitavas de final Tigres O Juan ali Vai enfrentar o Palestino O Corinthians Vai enfrentar o Jorge Wisterman O Atlas Vai enfrentar o Alianza Lina O Internacional O Nacional E o White Neve Vai enfrentar o Jack Nós vamos enfrentar Esse time aí White Neve Eu acho que é um time fraco É um time aí Que não vai dar tanto trabalho Assim para o Jack Mas eu acho Só acho Esse classificou em primeiro Podem lembrar Quem está do lado esquerdo E aí foi os times Que se classificaram em primeiro E do lado direito em segundo Obviamente O Universidade do Chile Vai enfrentar o Red White E o Sport Crystal O Grêmio É Confrontos aí Bem equilibrados Tem dois times aí Que não são De verdade O que vai enfrentar o Jack E o que vai enfrentar A Universidade do Chile O Red White E o White Neve Não existe Os outros todos existem Mas enfim Eu acho que ali Quem captou o mais difícil Foi o Internacional Que vai enfrentar o Nacional O Nacional é complicado Muito complicado Então ali o primeiro jogo A gente vai jogar Eu acho Que casa Depois do segundo Foja de casa Mas vamos ver Vamos ver o que acontece O final é bem equilibrado Bem difícil O Libertadores da América Vai ficando cada vez mais difícil Cada vez mais Vai complicando Então vamos aí torcer Para o bom jogo do Jack Para a gente conseguir avançar E ir para as quartas de final E aí avançar tudo Chegando a final Ser campeão É o que nós queremos aqui Para essa meta Dessa temporada aqui do Jack Galera Eu estou olhando aqui O calendário E no próximo episódio Vai ser três jogos Que eu vou fazer Porque vai começar Essa maratona de três jogos Por quê? Porque vai estar aqui O João e Vinho Contra a Ponte Veta Depois contra o Vasco Depois contra a Chapecoense A Libertadores Depois vai ser só No outro episódio ainda Porque é aí Que a gente vai enfrentar O White Neve Depois vai ser O White Night Grêmio E o White Neve de novo Então a gente vai fazer Três jogos Por episódio Vai ficar muito melhor Vocês gostam Bastante de jogos Então eu vou fazer Para vocês Três jogos Vai ser então O próximo episódio Contra a Ponte Veta Vasco E a Chapecoense Depois o Wet Neve O Crêmio O Wet Neve de novo Depois o Fluminense Internacional E assim por diante Três jogos Em cada episódio Então vai ser Muito, muito melhor Vai ficar melhor Para vocês E vocês sabem Que vai ter edição Para caramba Porque são três jogos Senão o vídeo Vai ficar muito grande E vocês não gostam De vídeo tão grande Assim Que eu sei Que eu estou ligado É isso então Nesse episódio Eu vou ficando por aqui Galera, espero que vocês Tenham gostado Da nossa classificação Para as oitavas final Foi bem difícil Foi bem equilibrada O confronto contra o Colo-Colo Deu trabalho sim No começo do jogo Então, meu amor de Deus Mas só que vencemos Conseguimos vencer Vencemos bem E vamos rumo aí As oitavas final Contra o Wet Neve Segura a gente aí Que a gente está chegando Então vamos embora galera Vou ficando por aqui Se gostou Não esqueça de deixar seu like Adicionar os favoritos Dessa forma vocês vão ajudar Em muita divulgação Do vídeo e do canal Agradeço a todos vocês Que assistiram Fique com Deus E até o próximo vídeo Falou E até o próximo vídeo